Uma notícia agora que não é muito boa não, mas a gente tem que dar, né? Notícia ruim pra quem faz todo dia o caminho de ida e volta entre o entorno e o Distrito Federal. O problema é sempre esse, transporte público. A passagem do ônibus vai ficar mais cara. Quem vai trazer os detalhes pra gente agora é o Tatuzinho. Tatuzinho, fala pra gente de quanto vai ficar uma passagem que já não é barata pra quem tem que fazer esse percurso todos os dias. Isso é a coisa mais natural do mundo. É em torno, plano piloto, em torno. Isso acontece todos os dias, a gente chama de movimento pendular. Tinha que ser mais barato, né, Tatuzinho, pra facilitar a vida de quem conta o dinheiro pra entrar dentro do ônibus, né? Pois é, Neila, após nós darmos duas notícias boas aqui no, né, pra quem tá assistindo o nosso Balanço Edição de Sábado, agora, infelizmente, uma notícia que vai pesar e muito no bolso do usuário do transporte público. Esse aumento, Neila, foi autorizado pela NTT lá em fevereiro deste ano e agora, por meio de portarias, as portarias 176 e 177, divulgadas no Diário Oficial do Distrito Federal, nesta última sexta-feira, autorizando aí esse aumento, esse reajuste na passagem em mais de 25%. Esse reajuste, Neila, ele começa a valer a partir da zero hora deste domingo. E eu e minha equipe, nós estamos aqui na Épia Sul, porque aqui na Épia Sul, que é uma das vias mais importantes do Distrito Federal, que liga, né, o Distrito Federal à parte do entorno sul, onde ficam cidades como Valparaíso, Lusiânia, Cidade Ocidental, é que o reajuste vai pesar ainda mais. Inclusive, você sabe que no entorno, Neila, são cerca de 400 linhas de ônibus, que beneficiam aí cerca de quase 200 mil passageiros. Por exemplo, para essa parte que nós estamos, o Gil está mostrando, e vai continuar mostrando, onde passam esses ônibus do transporte público para o entorno sul, o reajuste, por exemplo, para a Planaltina de Goiás, que é na área norte, vai para quase 10 reais, a partir de amanhã, 9,80. Lusiânia, que é essa via aqui, que é a Épia Sul, que liga a 0,40, a partir de amanhã, 9 reais e 25. Por exemplo, Cidade Ocidental, que também vai aqui para a Épia Sul, pegando a 0,40, o reajuste vai para 7 reais e 50 centavos. E terminando aqui, na parte sul, Valparaíso, o valor foi reajustado para 6 reais e 75 centavos. Agora, por exemplo, Santo Antônio Descoberto, minha querida Anília, o valor vai também para quase 10 reais. O usuário que todo dia pega o ônibus nas cidades do entorno, vem para trabalhar no plano piloto ou no Distrito Federal, Santo Antônio, o valor vai para 9 reais e 15 centavos. Então, portanto, é bom preparar a partir das 0 horas, o valor da passagem vai ficar um pouco mais caro. Minha parceira, Neila Medeiros. É, eu sei que é triste, a gente tem que seguir as regras, mas a gente fica preocupado com quem conta o dinheiro e não teve aumento nenhum, né? Então, para a gente acompanhar a sua rotina, o seu dia a dia, prometo que na segunda-feira de manhã a gente vai acompanhar essa nova tarifa direto com você das paradas de ônibus. A gente quer saber como é que está a sua realidade. Porque a gente acorda na segunda-feira com aquela preguiça de mais uma semana começando, está mais cansado do fim de semana, ainda recebe uma reboada dessa, que a passagem está mais cara. Obrigada, viu, Tatuzinho, pelas informações. Dias melhores virão, a gente pensa assim.